Pessoal, então para fazer a limpeza dos tuchos, a gente vai usar somente uma chave de fenda pequenininha, certo? Vamos usar aqui alguns recipientes para a gente guardar, porque aqui dentro tem algumas pecinhas que são pequenininhas e a gente não pode perder. Então a gente vai usar um recipiente para colocar, para limpar, eu vou usar um descarbonizante, você usa o descarbonizante da tua preferência, certo? Aqui eu uso esse descarbonizante, que é um descarbonizante para carburadores, corpo de borboletas, dutos, coletores de admissão, especialmente para esse tipo de limpeza pesada que nem está essa aqui, certo? E aqui também depois eu vou usar um pouquinho de óleo, o óleo que eu uso no motor mesmo, só para me lubrificar aqui e fazer a montagem certinha do meu tucho, certo? Então aqui eu estou com o tucho limpo já, certo? Já feito a manutenção, vocês podem ver que ele roda facilmente, sem força nenhuma eu estou rodando ele, e também ele baixa, sem força nenhuma, está vendo? Certo? Então esse aqui é um tucho já feito a manutenção e está com as pistas todas limpinhas, está vendo? Então esse aqui já está um tucho prontinho para ir para o motor, certo? Em contrapartida eu tenho aqui um tucho que está com as pistas sujas, certo? Olha, eu não consigo rodar ele, nem forçando, não consigo rodar, e muito menos baixar, está vendo? Não consigo baixar ele, mas de jeito nenhum pessoal, ele está muito travado, certo? Então, aqui basicamente eu vou ter alguma dificuldade para desmontar ele também, pelo jeito que ele está travado, certo pessoal? Talvez eu precisei de algumas chaves de boca, e até às vezes levar na morsa lá para destravar ele, e tentar tirar lá, certo? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o processo, é simples de limpeza, se precisar de mostrar para vocês lá na morsa eu mostro também, ok? Pessoal, para me desmontar um tucho, vocês notam que aqui ele tem essa latinha, certo? Perto dessas latinhas ela tem esses furinhos aqui, que são as travinhas dela. Então, eu só vou colocar a chave de fenda aqui, perto desse furinho, e vou puxar, vou entortar ela para cima, está vendo? Nota que já começou a abrir, está vendo? Faço isso em todas as bolinhas que ela tem, faço uma, vou para a outra, certo? Vou segurando com a mão aqui, vou para a outra, muito cuidado para não se machucar, é claro. Aqui eu vou para a outra, e depois eu tiro a última travinha aqui, está vendo? Ele já soltou, certo? Então, eu já coloco ela aqui, certo? Se o meu tucho estivesse destravado, pessoal, aqui eu iria puxar ele para cima e ele já iria sair, certo? Como esse aqui está muito travado, ele não vai sair, nem girar ele gira, certo? Agora eu vou desmontar esse aqui que eu já limpei para vocês verem como que é um tucho normal. Vou tirar da mesma forma aqui, olha. 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 Soltei, certo? Olha aqui, olha pessoal, sem muita força, está vendo? Está vendo? Essa é a desmontagem normal do tucho, certo? Pode ver que eu já limpei as pistas aqui, está soltinho, está vendo? Para montar a mesma coisa, só coloca a pressão que ele exerce, está vendo? Ele tem muita pressão. Esse daqui, ele não vai sair, pessoal, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou levar ela na morsa, vou apertar um pouquinho para sair essa pressão, certo? Pouquinho, pessoal, só apertar, não é com violência. É só para as pistas descolarem ali e vou tentar puxar ele para cima. Se vocês tentarem puxar ele para cima e ele ainda não sair, pessoal, vocês pegam uma chave de boca 14mm e colocam aqui, certo? Tira, dá uma apertadinha na morsa e coloca a chave 14mm aqui que ele vai sair, certo? Primeiro você leva lá, você dá uma apertadinha, depois você vê que a chave 14mm aqui, nota que ela pega ali, certo? Você só faz assim, ele já vai começar a sair. Está vendo que já começou? Então, eu vou dar uma apertadinha no torno lá e já volto. Pronto, pessoal, você apertou ele lá, pegou a chave 14mm, puxou a cabeça para cima, não tem erro, pessoal. Olha aqui, agora vocês vão ver, olha o tanto de sujeira, pessoal. Está vendo aqui? Está até difícil sair aqui ainda. Olha, pessoal, aqui vai ter uma mola, está vendo? Olha o que sai, ele é tipo um barro, olha. Então, aqui tem essa molinha, está vendo? A gente vai colocar tudo aqui junto. Agora aqui, pessoal, aqui ele vai ter tipo uma bundinha, uma panelinha, certo? Você vai pegar um alicatinho, com muito cuidado, só vai dar uma puxadinha, pessoal. Já vai sair a panelinha, está vendo? Muito suja também ali, olha. Dentro dessa panelinha aqui, ela vai ter uma esferinha, está vendo? Coloca ele junto. E aqui, olha, dentro vai ter uma molinha minúscula, pessoal. Está vendo aqui, até soltou para fora. Bem minúscula. Vou colocar aqui dentro e vou colocar a panelinha aqui dentro também, certo? E aqui o meu cilindro, pessoal. Muita sujeira, está vendo? Olha, está vendo? E aqui, o meu outro cilindro também deve estar com muita sujeira, certo? Então, está aqui, pessoal. Agora, como você vai fazer a limpeza de todo esse conjunto? Então, a gente vai pegar e vai dar um banho de descarbonizantes neles, certo? Só vou colocar um pano aqui para não fazer muita bagunça. Olha, pessoal. Note que eu estou usando só um pano e... E não estou fazendo muita bagunça. Então, eu vim com o meu descarbonizante, olha. Vou deixar um pouco de descarbonizante de molho aqui dentro. Nas minhas pecinhas também, pessoal. Vou colocar o descarbonizante aqui dentro, olha. De uma maneira que ele não joga as pecinhas para fora. Olha, está vendo? Vou deixá-las ali. Um pouco eu venho limpando uma por uma delas. Olha, só deixar ali e eu já vou limpando. E venho aqui e vou limpando meus cilindros. Pessoal, outra dica que eu dou para vocês aqui, olha. Para você limpar essas pistas aqui do seu tucho, olha. Deixá-las limpinhas, olha. Que são as partes mais importantes que tem. Essas pistas aqui do cilindro externo. Essa aqui do cilindro interno. O que você vai fazer? Você vai pegar uma lixa d'água, olha. Lixa d'água, pessoal. Lixa de água. Que fique muito claro para vocês, pessoal. Não... Nenhum outro tipo de lixa. Somente lixa d'água. É uma lixa que parece um papel. Se você não tiver lixa, pessoal, pegue um bombril, certo? Para você passar nessas partes da pista aqui, olha. Então, você vai pegar junto com o descarbonizante, olha. Você vai dar uma... Dá uma limpadinha nessas pistas aqui, olha. Tá vendo, olha? Tanto lá de cima. Tanto lá de baixo. Não precisa se fregar muito. Só dá uma passada, olha. E aqui na parte de cima do êmbolo também, olha. Tá vendo, olha? Já deu outra cara. Nessa aqui também, olha. E aí, tá vendo? Agora a gente vem. Dá mais uma limpadinha com o descarbonizante. Eu só vou secar elas com o pano. Liga bem a parte de baixo aqui. Ó, pessoal. Não precisa mais nada. Tá vendo, ó? O que você vai fazer depois, pessoal? Você vai vir aqui, vai soprar nesse furinho aqui, e vamos ver se ele está desobstruído, ó. Vamos ver se ele não está entupido. Não está entupido. Beleza. Tá vendo, ó? Se você tiver um caninho daquele no descarbonizante, caninho vermelhinho desse aqui, ó. Você coloca no teu descarbonizante e espirra ali dentro, ó. Ele faz a limpeza na parte interna também. Aproveitar aqui, né? Tá vendo? Tá vendo? Chega a espirrar. Também tem um furinho, ó. Pronto. Agora a gente seca essas duas partes. Aqui dentro você pode colocar o pano ali também, ó. Pegar a chave aqui, ó. Só para dar uma... Fazer uma limpezinha aqui dentro, ó. Deixar mais... Mais limpo um pouco. E aqui as pecinhas da mesma forma. Tirar as aqui dentro. Vamos também só passar as no pano. Então tá aqui, pessoal. Todas as peças. E a gente realizou a limpeza, certo? Então agora a gente vai fazer a montagem dessas peças. Para fazer a montagem, pessoal, a gente vai usar um pouquinho de óleo. É aquele óleo que eu uso no meu motor mesmo. E vai lubrificando todas as partes ali que a gente achar viável, certo? Então vou passar um pouquinho aqui embaixo. Certo? Aqui nessa parte de baixo do cilindro interno, pessoal. Ele vai... Nesse buraquinho aqui, ó. Vai a minha esfera. Certo? Vai levar a minha esferinha aqui nesse buraquinho, ó. Certo? Em cima da esferinha vai a minha molinha aqui, ó. Não pode esquecer, pessoal. Nenhuma parte, ó. Tá vendo? Vai a molinha. Certo? Coloquei a molinha ali. E agora eu vou colocar esse chapéuzinho aqui, pessoal. Tá vendo? Então eu já coloquei a molinha ali, ó. Não tem segredo nenhum. O chapéuzinho vai encaixar certinho na molinha ali, ó. Encaixou certinho, você só vem aqui, ó. E vai apertar que ele já vai... Quer ver? Ó. Viu? Escutou o buraquinho? Pronto. Já não sai mais. Tá vendo, pessoal? Então essa parte aqui já tá montadinha. Certo? Aqui no meu cilindro não tem segredo nenhum. Eu só vou colocar a minha molinha, certo? Ela vai ali dentro, ó. Só colocar lá dentro, ver se ela quer na posição. Pronto. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou passar um óleo aqui nas pistas do meu cilindro. Interno. Tá vendo? E vou colocar ele aqui dentro, ó. Nota que ele já vai entrar com mais facilidade, ó. Tá vendo? Pronto. Feito isso, pessoal, eu vou pegar o meu lacrezinho, ó. Vou vir com ele aqui por cima, ó. Vou dar pressão no meu tucho, ó. Até o final. E só vou apertar o lacrezinho, ó. Tá vendo, pessoal? Sem segredo nenhum, ó. Apertei. Pronto, ó. Agora a gente vai vir aqui e vai fazer o teste, ver se meu tucho... Vou limpar nele, que eu vou tirar um pouco do óleo. Pronto, pessoal. Limpinho. Agora a gente vai testar, ó. Vamos ver se ele tá girando, ó. Perfeitamente, ó. Leve. Tá vendo? Sem nenhum esforço. Tá vendo? E aqui, a pressão dele. Ó, pessoal. Tá vendo? Tá vendo? Então, aí, ó. Recuperado, aí, mais um tucho. Então, você vai fazer isso com todos os tuchos, os oito tuchos do seu carro. E você vai recuperar eles, aí, sem precisar trocar. Certo, pessoal? Então, um serviço simples. Um serviço que você não vai gastar nada, só um pouquinho do seu tempo, aí. E você mesmo faz a manutenção. Melhor do que trocar essas peças, aqui. Essa peça é um aço muito resistente, não desgasta fácil, assim, certo? Você pode ver pela cabeça que ela não tem nenhum desgaste, como tinha lá no balancinho. E ela fica uma peça boa pra você usar de volta, certo? Então, tá aí, ó. Recuperado meus tuchos. Com a pressão normal. Destravadinho, certo? Por isso, só vai calibrar, encher de óleo, colocar no motor e tá feita aí a manutenção. Certo? Pessoal, obrigado a você que é inscrito no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Deixe seu like. Aperte o sininho pra receber o alerta dos nossos novos vídeos, certo? Dá essa forcinha pra nós aí. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.